Olá, você vai ver hoje no TVL Notícias. Primeiro evento do ano no Batalhão do Corpo de Bombeiros de Blumenau é marcado por homenagens aos bombeiros militares e comunitários. Central do IPTU montada no Parque Vila Germânica ajuda a esclarecer dúvidas dos contribuintes. Toma posse a nova diretoria do Observatório Social em Blumenau. Quinta-feira, 4 de fevereiro de 2016, o TVL Notícias está no ar. Duas sessões solenes estão agendadas para este mês de fevereiro na Câmara. A primeira delas vai ser no dia 18, 7 da noite, com a entrega mensal de moções. A outra sessão acontece no dia 25, também 7 da noite, no plenário e vai marcar a entrega de títulos honoríficos de cidadão blumenauense e emérito. E já está em possada a nova diretoria do Observatório Social de Blumenau. O evento ocorreu na sede da ACIB. O Observatório Social é formado por membros de entidades representativas, com o objetivo de contribuir com a melhoria da gestão pública e fiscalizar a qualidade da aplicação dos recursos da sociedade. Deixou o cargo de presidente Leomir Minosso. E quem assumiu para os próximos dois anos foi Avelino Júnior. Foi muito gratificante. Foi um trabalho voluntário, um trabalho que reuniu muitas lideranças, muitas entidades, muitos voluntários em torno da mesma causa. Nós comecemos este trabalho em 2010. Em 2013 foi formado um estatuto com mais de 25 entidades de Blumenau. E estamos chegando ao final do primeiro mandato, com missão cumprida, com trabalho muito profícuo, e que agora tem uma equipe boa para dar continuidade. Nós já começamos a trabalhar num planejamento para a nossa gestão desde o ano passado. Esse planejamento vai seguir os programas indicados pelo Observatório Social do Brasil. São programas que todos os observatórios a nível Brasil seguem e eles visam, tanto na fiscalização da aplicação dos recursos públicos, quanto na disseminação da cidadania fiscal, trabalharem dentro dos princípios dos observatórios sociais. Como pareceu lá a posse, o vice-presidente do Observatório Social do Brasil, Ney Ribas. Na oportunidade, a importância do trabalho desenvolvido em Blumenau foi colocada. Que Blumenau continue sendo a referência que ele tem sido para a rede dos Observatórios Sociais do Brasil, demonstrando que a parceria com os entes públicos, com foco no interesse social, no interesse comum, é possível. Blumenau tem sido exemplo para todos nós. E nós esperamos que isso seja contínuo, perene. Muito importante, né? Porque a gente ajuda, de fato, o Poder Executivo a ver vícios nas licitações, problemas que existam, principalmente depois da checagem final, quando aquilo que é recebido é comparado com aquilo que foi comprado. E aí é que normalmente acontece a mágica, muitas vezes. Então a gente consegue ajudar o Poder Público a economizar dinheiro, de fato. Nós, da Prefeitura de Blumenau, incentivamos esse trabalho, inclusive como uma diretriz importante de governo. Todas as contas da Prefeitura estão abertas e, por minha própria iniciativa, eu mesmo dou essa diretriz a todo o governo, que abra todas as suas contas e a política é de transparência total. Todos os dados abertos, acessíveis a todos. E nós temos uma política aí muito consistente em relação à abertura das contas e dos dados públicos, porque quanto mais controle da população, quanto mais a oportunidade de acompanhamento dos dados, muito mais chance haverá da melhor aplicação dos recursos públicos. O presidente do Poder Legislativo, o vereador Mário Hildebrand, também compareceu na posse da nova diretoria e falou sobre a importância do Observatório para Blumenau. E eu tenho dito muitas vezes, falei isso também na tribuna da Câmara, falei isso no momento da presidência, que o Observatório Social é um dos instrumentos de grande importância no apoio, na orientação e até na fiscalização da aplicação dos recursos públicos na nossa cidade. Estou ansioso para que o Observatório Social tenha condições também de acompanhar e ajudar o acompanhamento, além das contas e das ações da Prefeitura, também poder participar diretamente no acompanhamento das ações da Câmara de Vereadores. Então, estamos felizes e vamos continuar aqui dando o nosso incentivo e apoio ao Observatório Social. Falando em posse, essa semana foi empoçada a nova diretoria da ANVI, Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí. O novo presidente da associação é o prefeito de Rio dos Cedros, Fernando Tomazelli. E veja depois do intervalo. Primeiro evento do ano no Batalhão do Corpo de Bombeiros de Blumenau é marcado por homenagens aos bombeiros militares e comunitários. Central do IPTU montada no Parque Vila Germânica ajuda a esclarecer dúvidas dos contribuintes. TVL Notícias volta já. É da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer, todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. O projeto de lei que tramita aqui na Câmara quer permitir a passagem nos corredores de ônibus de carros que estejam praticando a carona solidária. Proposta de autoria do vereador Jefferson Fores, do PT, e dá essa autorização para veículos com capacidade de até sete pessoas e com no mínimo três ocupantes. Não ficará permitido embarque e desembarque nos corredores. O projeto de lei tramita agora pelas comissões permanentes. 4 mil pessoas devem ser atendidas na central do IPTU até a metade do mês que vem. Para atender os contribuintes, a Prefeitura montou, no setor 3 do Parque Vila Germânica, a central do IPTU. Se a pessoa chegar próxima ao vencimento, dia 15 de fevereiro, e não tiver recebido o carnê, então deve-se dirigir aqui à central de atendimento para pegar uma segunda via do carnê do IPTU. E também a gente está fazendo a alteração de proprietário com a apresentação do registro de imóveis. A gente altera o proprietário no carnê do IPTU. E também a gente atende o contribuinte que tem dúvidas quanto ao valor do seu imposto a pagar. Então a gente atende ele, esclarece os dados cadastrais do imóvel, verifica se está tudo correto. E aí a pessoa pode ficar tranquila e fazer o pagamento. O carnê entregue pelos Correios ao Roque, morador do bairro Vila Nova, estava em nome de outro proprietário. Na central do IPTU, o problema foi resolvido rapidamente com a emissão de um novo carnê. Foi fácil de resolvê-lo? Foi. Foi fácil de resolver. Foi troca de proprietário. Quer dizer, tinha dois proprietários para a mesma coisa. Dois diferentes, né? E o cara era meu vizinho ainda também. Só que da outra rua. Aí eles fizeram outro carnê. Aí já resolveram na hora ali. O problema é que alguém também recebeu com o mesmo problema. Então a pessoa também vai ter que vir aqui. E é um vizinho meu lá também da Vila Nova. Já este casal foi até a central do IPTU para fazer a alteração de proprietário. O problema é que tinha passado a escritura do nome dos proprietários para o nome dos compradores, né? Então tivemos que resolver aqui, né? Para pegar os carnê. Mas foi bem rápido. Trocaram o carnê então? Sim. Agora resta pagar, né? Agora é só pagar. O reajuste do IPTU é medido pelo INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A expectativa da prefeitura é arrecadar com imposto aproximadamente 55 milhões de reais. O reajuste da inflação foi 10,97. E muitas pessoas tiveram aumentos acima desse valor por conta de atualizações cadastrais que a Secretaria de Planejamento efetuou ao longo do ano de 2015. E isso muitas vezes impacta em aumento do valor do imposto a pagar. Quem optar pelo pagamento em quarta única tem desconto. O pagamento parcelado pode ser feito em até 11 vezes. A pessoa tem 15 de fevereiro para pagar com 8% de desconto ou 15 de março para pagar a vista também com 5% de desconto. Escolhe uma das duas datas e faz um pagamento. E também a pessoa que optar por pagar o carnê parcelado, então ele é em até 11 vezes e a primeira parcela vence em 15 de fevereiro. O atendimento aqui na central do IPTU funciona das 8h ao meio-dia e das 1h30 às 5h30 da tarde de segunda a sexta-feira. O prazo para esclarecimento de dúvidas vai até o dia 15 de março. Bombeiros militares e comunitários são promovidos e homenageados no Batalhão de Blumenau. O primeiro evento do ano no Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Blumenau foi marcado pela promoção de praça de 20 bombeiros militares e 15 comunitários. Além das autoridades presentes, também acompanhavam a cerimônia os familiares dos homenageados para comemorar a data festiva. Uma data que para o militar é inesquecível, o dia que a gente galga mais um posto na nossa graduação, na nossa carreira. Então a gente aproveitou essa data para fazer alguns atos de reconhecimento. Reconhecer os nossos promovidos, que são os bombeiros que trabalham no dia a dia em prol da comunidade. Entregar elogios aos bombeiros que foram destaques no ano passado. E também reconhecimento a empresas que nos ajudaram durante esse ano que passou na realização de treinamentos e eventos afins da instituição. Alguns bombeiros se destacaram com os serviços prestados no ano de 2015 e receberam uma homenagem chamada Elogio, como foi o caso do tenente Renan César. Uma satisfação poder ser elogiado pelo comando do batalhão, considerando as atividades que a gente realiza durante todo o ano letivo. E chegar no começo do ano já dá uma motivação, para a gente já iniciar o ano 2016, vibrando para cumprir as missões que o comando nos atribui em prol da nossa sociedade. Já o sargento Valério estava comemorando com a família e os amigos pelos 30 anos de serviços prestados, salvando vidas e prevenindo acidentes. Tem uma grande satisfação o reconhecimento do comando, o reconhecimento do nosso governador do estado, o qual para mim é uma grande alegria poder estar hoje aqui com meus familiares, com meus amigos que também foram promovidos. Então esses 30 anos, posso dizer que são 30 anos bem trabalhado, o qual eu dei de mim o meu dia a dia à população e com certeza eu ainda tenho a dar, porque eu ainda tenho um tempinho ainda na função do treino de socorro no Corpo de Bombeiros e o qual eu ainda tenho sim muito a fazer pela frente para a comunidade. No final da cerimônia, os homenageados foram batizados com o famoso banho de mangueira. Toda a data de promoção, passagem de comando, a gente sela a formatura com o tradicional batismo. Então todos os que foram promovidos foram convidados a participar e com prazer o bombeiro, esse é um banho que todo bombeiro quer tomar. O Tribunal Regional Eleitoral alerta que Blumenau pode ficar sem segundo turno nas eleições deste ano. Até o momento, cerca de 173 mil eleitores fizeram o cadastramento biométrico e se não houver 200 mil eleitores cadastrados, a cidade vai ficar sem segundo turno em outubro. O prazo para fazer a biometria em Blumenau vai até o dia 22 de março, lá na Rua João Pessoa. Nos próximos dias, nós vamos mostrar aqui no TVL Notícias uma reportagem completa a respeito deste assunto. Nesta quinta-feira, o tempo se mantém instável em Blumenau devido ao deslocamento de um sistema de baixa pressão pelo sul do país. A condição para chuva é a partir do período da tarde, com algumas trovoadas e descargas elétricas. E com relação à temperatura, algumas aberturas de sol no início da tarde favorecem a elevação da temperatura nesse período. E a máxima deve acelar entre 28 e 30 graus. Direto do alerta blue para o TVL Notícias. E o TVL Notícias está ficando por aqui. Lembrando que hoje, às três horas da tarde, a TVL transmite ao vivo a sessão ordinária da Câmara. Acesse o site da Câmara e veja também a TVL pela internet. Até a nossa próxima edição. E aí E aí E aí E aí Obrigado.